Existe gente deste mundo As mulheres por estes canalhas sofrem tanto abuso Cada cena vem se repetindo A cada momento, a cada segundo Por que será que ainda existe Que é que se abençoe para atender este mundo? Homem Põe a cabeça no lugar certo O teu castigo está por perto Não seja um homem assim tão maldoso Homem Esta mulher é muito honesta Você é covarde, você não presta Você não passa de um cavernoso Põe a cabeça no lugar certo O teu castigo está por perto Você não passa de um cavernoso Homem Esta mulher é muito honesta Você é covarde, você não presta Você não passa de um cavernoso Você não passa de um cavernoso Eu sou de um cavernoso Você não passa de um cavernoso Você não passa de um cavernoso